Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na BR 376, sentido Santa Catarina, em sentido Criciúma, que é o CEP da Cárdena. Essa aqui é aquela que caiu, que desparrancou ali a serra. Essa serra aqui, ela é erroneamente chamada de Serra de Joinville, Serra de Garuba, Serra de Curitiba, mas o correto seria Serra de Guaratuba, né? Só que Guaratuba é bem lá pra longe, não tem assim uma conexão direta, mas pertence ao município de Guaratuba. Mas como é mais perto ali de Garuba, Joinville, o pessoal fala Serra de Curitiba, Serra de Joinville, é o que o pessoal comenta, né? É a BR da 376, que sai de Curitiba ali, vai pra Santa Catarina, lá ela vira 101, nesse ponto antes. Descer a serra, eu não passei depois que caiu aquele desbarrancamento ali, mas hoje está liberado pelo que eu vi ali. Gente, eu sempre volto a falar, sempre a gente fala, e não custa repetir. Pra quem tem experiência e vive na estrada já há muito tempo, a serra nada mais é que uma serra, né? E às vezes até mais perigosa, porque a pessoa pega autoconfiança, e aquele bem lindado, né? Quando você perde o medo da máquina, perde o medo da estrada, aí que a coisa fica feia. Mas pra quem está iniciando, ele se torna algo muito preocupante, a pessoa fica tensa, fica... Chega a doer a costa, a coluna ali da pessoa, quando ele tem que descer uma serra carregada. Ainda mais quando ele ouve falar que a serra é uma serra perigosa, isso e aquilo. Ele fica totalmente... perdido, né? É, sinais de desbarrancamento aí também. Então é... Eu já falei em vários vídeos, toda serra é você que faz ela se tornar uma serra perigosa ou uma serra normal. Repara num posto em cima, antes, um pouco antes, alguma cidade antes, alguma coisa. Vai dar uma olhada nos freios, regula os freios, dá uma olhada no todo o sistema, do conjunto. Saiba operar o caminhão que você está trabalhando. Se é um caminhão novo, se é um caminhão velho, você tem que ter conhecimento do maquinário que você trabalha. Para você tirar o melhor proveito dele, para evitar desgastes, desnecessário e custo-benefício, né? Então, lona, motor, tudo. Então, o que você tem que fazer? Vai descer uma serra, freio bem regulado, lona trocada, pneu até que tá bom. E... descer devagar, utilizar o máximo que puder do freio do motor. E tudo isso, você vai ter conhecimento através de você ali, saber o que você tá carregando, o peso, como que tá a carga. Se é uma carga indivisível, se é uma carga fracionada, se é uma carga de cider, se é um container. Para cada tipo de carga, ele requer um cuidado especial diferente. Porque não adianta você chegar rápido no cliente, você fazer uma boa viagem, fazer uma boa média. E você chegar lá com a carga toda variada, carga toda caixa arrebentada, carga amassada. Isso aí não é interessante, nem para você, nem para a empresa, nem para o patrão, nem para o cliente. Então, o que é bom é você cuidar. Eu sempre digo, o bom motorista é aquele que cuida do caminhão, cuida da carga, cuida de você, principalmente, né? Porque você vai fazer falta para sua família, para alguém. Então, é interessante você ter esses hábitos. Procurar, deixar de ser, como diz Maria, Maria vai com as outras, né? Aquele velho ditado, né? Galinha que acompanha pato, morre afogado. Deixa os outros. Cuida de você. Ah, mas lá no Instagram os caras faz isso, quebrada de asa, levanta a traseira do caminhão e faz isso, faz aquilo. Cada um no seu coisa. Cada um um macaco no seu gai, né? Cada um sabe o que faz da sua vida, essa coisa. É que eu sempre digo, tocador, tocar caminhão, tem bastante gente tocando por aí. Vira imerso é ver um aí no meio do mato. E depois, as consequências de um acidente. Muito perigoso, né? Então, a ideia é essa. Faça a coisa fluir. Dirija com suavidade, dirije leve, dirije tranquilo. Não seja afobado, aproveite a viagem, curta a paisagem. Não fique só pensando naquilo de correria, etc. Olha, começando a descer a serra. Ela fala com você. Você pode ver todo tipo de comunicação que existe nessa linha de serra. Verifique os freios de motor, que você já tinha que ter verificado lá atrás. Utilize o freio motor, é mais seguro. Fiscalização 60 km. Vá devagar. Excesso lateral. E fique na direita. Então, ela tá falando com você. Vou acionar o freio motor direto. Eu tô leve, mas eu vou descer devagarinho pra poder me explicar pra você. Evita mudar de faixa. Radares. A rodovia se comunica com você, ó. Você faz a merda se você quiser. Olha como tanta placa, tanto aviso tem. Isso vale pra automóvel, vale pra cá, ó. Área de escape, 3.000 km, 3.000 metros. Utilize freio motor. É insignificante demais o tempo que você supostamente ganha descendo uma serra em alta velocidade ou com maus cuidado. É coisa de você tomar um cafezinho. Então, não vale a pena. Mantenha-se sempre seguro daquilo que você tá fazendo. Carga pesada, carga divisível, carga de alta complexidade, carga com química, carga com produtos que possam prejudicar a natureza, outras coisas. E tudo isso... Olha o freio motor, tá bom? Vida pezinho, ó. Carga tá vazio, deixa que vai. Cuide de você. Outra coisa, lembre-se. Sempre saiba o que você tá carregando no seu caminhão. Porque é importante pra empresa, é importante pro cliente que a sua carga chegue intacta. Então não adianta você fazer um milhão de coisas, chega lá tua carga toda variada, quebrada, dando perdas, dando quebra. Isso aí não é legal. E você é a representatividade da empresa na qual você tá trabalhando. Que nem é que o dono da maçaneira não é ele que vai lá. Às vezes ele nem conhece o cliente, às vezes ele só fala por telefone, por e-mail e nem tem conhecimento. Quem vai representar a empresa vai ser você. A sua educação, o seu trato com o cliente, a forma que você transportou, tudo isso vai refletir na empresa que você trabalha. Então é fundamental que você seja a base... Não, você é a base da empresa. Então você vai trabalhar, vai dirigir, vai cuidar da carga. Então você que é o responsável pela imagem da empresa, né? Isso serve pra qualquer âmbito. Eu falo assim porque não é todo mundo que assiste meus vídeos que são caminhoneiros ou que estão ligados no caminhão, né? Então tem uma parte aí que... Só de outros no outro ramo. Mas isso serve pra tudo, pra qualquer empresa que você trabalha. Faça aquilo com amor. Se você acha que isso aqui não é bom, não te serve, você trabalha estretado, tenta mudar de profissão. Tenta mudar de profissão. Ó, não tô nem pisando no freio de serviço. Eu vou chegar lá embaixo, dá pra pôr a mão na roda do caminhão. Porque eu não freiei, né? Só tô usando só o freio motor. Como eu tô na velocidade é 45, 50. Eu não vou deixar meu caminhão desenvolver mais. Porque se eu desenvolver mais, com certeza eu vou ter que... Utilizar mais freio. Ó o caminhão ali da Tic, ó. Então vai ali lá, vocês lembram, né? Quando eu vim na Suíça. Tá direita, bem devagarinho, freio motor ligado. Produto altamente perigoso, né? De combustível. Todo dentro tem que saber a responsabilidade que tem, né? Imagina aí, ó. Quantos mil litros aí de combustível aí, ó. Acontecer igual a daquela do Cerro Paranaguá lá. E aqui é super rigoroso, viu? Tem toda uma telemetria pra saber se você... Ó, tem câmera ali na lateral. Pra você ver a velocidade que você visceu. Tudo. Isso é um ápice, viu? Eu já falei pra vocês que todo sistema de transporte, ele é super perigoso e importante. Olha a saída aqui, ó. Essa ali é a saída de emergência, você falta freio. Porque justamente nessa curva aqui dava muito, muito acidente, ó. 305 vidas já foram salvas nesse local. Depois do implantamento ali da pista. Isso aqui é o ápice, gente, ó. Você tá num... Num bitrenzão disso aqui, num triunião carregado de combustível. É onde o máximo que pode chegar é um motorista. Você tem que tá com qualificação total. Isso aí, explosivos, essas cargas aí. Não é pra qualquer um que não tem experiência. Todo transporte ele requer experiência. Mas ele requer muito mais. Segura aí, brambila, que tem um molado aqui. Aqui o cara tá com uma boa situação aí, ó. O alerta aí bem padarinho. Ele mesmo tá aqui com 9, 10 mil quilos, não tô mais que nisso. Descendo de boa ali. A serra, ela... Ela só requer cuidado, né? Como eu já falei. Requer você... Conhecer o equipamento que tá trabalhando. Descer devagar, descer com tranquilidade. Despecionar, fazer... Cobrar da sua empresa se o seu equipamento não tiver bom. Porque depois que acontece alguma coisa... Todo mundo tira da reta. Então... Você... Sente que precisa trocar lona de freio. Precisa arrumar... Trocar panela. Ter a ver alguma furada. Algum sistema de... Alguma... Flexível. Vazando. Vazamento de ar. Tudo isso influi. Mas não se tá aqui e começa a vazar ar ali. Empena tudo ali. O troço. Rapaz... Isso é muito rigoroso. Começa a fumacear as rodas. Tá caindo tudo essa roupa triste aqui, rapaz. Desbarrancamento pra tudo que é lado. Freio apertado demais também não presta. Porque você vai fumacear as rodas. Foi aqui que caiu, é? Eu acho que foi aqui que desbarrancou. Fizeram uma gambiarra ali, mas... Tem por ar. Aqui já deram uma chapeada. Não sei se esse chapeamento aí ajuda o povo. Se tem engenheiro trabalhando nisso é pra funcionar, né? Olha aqui também desbarrancou. Foi feio, né cara? Não gosta. Tem duas faixas, né? Normalmente aquela ali também é liberada. Mas eles estão... Não deixaram liberar não. E no mais é isso aí. Só que é perigoso. Pessoa que não tem prática, que não tem experiência de ser uma serra aí... Super carregado. Vai sofrer, pô. Fica tenso. Aí você fala por mim. Eu lembro quando eu começava. Chegava tempo que ia descer a serra. Ficava até vermelho. Então vai sempre de boa, vai tranquilo. Vai descendo devagarinho. Hoje tem informação pra tudo que é lá da internet. Sobre como fazer isso. Eu mesmo já fiz centenas de vídeos. Explicando uma coisa ou outra. Cuida do seu caminhão. Cuida da empresa. Que você tá levando bom pra sua casa. Independente de qual seja. E segue o baile. É só o ouro aí. Aqui tem mais uma área de escape. Por quê? Porque aqui é o ápice da serra, né? Você chega aqui. Seus freios que você utilizou muito. Vai chegar nessa reta aqui, ó. Vai tá bem... Bem complicado. E essa parte aqui dessa reta é a que mais puxa o caminhão. Aqui parece que tipo... É ladeira abaixo mesmo, entendeu? Você envidrou a lona lá em cima e usou muito freio de serviço. Chega aqui, meu amigo. Você não segura, meu amigo. Se você estiver sozinho na pista aí, você ainda vai levando até uma altura, mas... E se tem uma motoreira de carro na tua frente... E se tem ali, é... Uma fila parada... Aí o bicho pega. E tá aí, ó. Radar, radar... A pista se comunica com você. Tudo. É só você seguir ali. Não precisa ninguém falar pra você. Ó, como eu falei aqui. Aqui ela segura mesmo. Aliás, aqui ela puxa. Aí se você chegar aqui. Você estiver sem freio, meu amigo. Aí... Aí... Comprei. Aí como acontecia muito isso. Muito mesmo. De chegar aqui, o cara tá com o freio no limite. E dá muito acidente lá embaixo. Principalmente lá na curva. De chegar e passar pro outro lado da pista. Eles fizeram mais essa área de escape. 436 vidas foram salvos nesse local. Aí fizeram mais essa área de escape aqui. Porque aqui ela puxa. Se você estiver pesado mesmo aí, ó. Bota aí, ó. É bom pro vovó ali. Tem um freio bom, né? Retardo aí pro screen também é bom. Aí chega aqui, meu amigo. Você vai virar um kit desse se tiver freio. Por isso que eu digo. Põe na direita. Bota uma marcha leve ali. E vai ali. 30, 40 por hora. É nem significante. O tempo que ganha lá. Que supostamente ganha. Eu tenho que tomar um cafezinho. Eu já perdi as contas. De quantos vídeos eu fiz falando isso. Mas é você que é o único responsável por tudo isso. Verificar o freio. Verificar a carga. A velocidade. Ninguém mais pode cuidar senão você. Aqui só vai estar você. As suas decisões e o caminhão. Então tem que tomar cuidado mesmo. Porque... Aqui não dá pra errar duas vezes não. Você erra uma vez só e o bicho pega. Tá bom, pessoal? Fica a dica. Já falei muito sobre isso. Cuide da carga. Cuide do caminhão. Mantenha-se sempre atento. Cuide pelo retrovisor. Vê se não vem ninguém descendo. Queimando fogo lá. Pegando fogo das rodas. E... Devagar é sempre, né? Anda devagar. Porque já tive pressa. É por aí. A prudência nunca é demais, né? Pensa. Ajuda você a se manter. Valeu. Deixa um like. Dá um joinha. Um abraço. Ah! Outra coisa que eu esqueci de falar ali pra vocês. Tem coisa da serra. Que... Às vezes é erro de príncipe. É o seguinte. Se a tua carreta estiver fumaciando bastante a roda. Cuidado. Porque se ela separar pode pegar fogo, hein? Às vezes ela está só fumaciando. Se você ver que está terminando a serra. Que vai dar pra você soltar o caminhão. Você vai até lá. Não para não. Porque... Você estando rodando. Ele está ventilando ali. Ele vai fumacear, fumacear. E... O material é feito pra não pegar fogo. Mas ele pega. Se uma hora ele pega. Até o ferro pega fogo. Ali chega a quatrocentos graus centígrados. Na longa de freio. Dependendo o que aquece. Então... Se tiver muita fumaça. E você parar. Ele faz assim ó. Pum! Ele inflama. Pega fogo. Aí pegou fogo no pneu. Babau. Aí você tem aquele cintorzinho ali. Vai lá e... Pum! Estoura o pneu na cara ainda. É osso. Vai queimar o talão, né? Primeiro. Porque a... A roda vai esquentar. Ela vai grudar na borracha. Vai queimar o talão. E é muito perigoso. Então... Todo cuidado é pouco. E... Se fumaciar demais. Aí você tiver. Numa situação crítica ali. Melhor mesmo não parar. Se parar. Vai pegar fogo. É tipo que nem aqui ó. Já ali terminou a serra. Aliviou. Você solta pra andar mesmo. E não pisa mais no freio. Porque estando fumaciando. O que você tem que fazer. É não pisar mais no freio. Tentar ao máximo. Não pisar no freio. E pra isso você vai ter que fazer o que? Reduzir marcha e usar o freio motor. O freio motor não é lá no... Nas rodas. Ele vai segurar na... Na pressão ali do motor. Então se tiver fumaciando. Você tem que fazer de tudo. Pra não pisar mais no freio. Usar o freio motor. Reduzir marcha e etc. Se tiver fumaciando demais. Você parar. Ele vai emplamar e vai pegar fogo. Ficar atento nisso.